Oi, oi, oi meus amores, tudo bem por aí gente? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero demais que sim, viu? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Receitas da Cris. Aqui no nosso canal vocês vão encontrar receitas de mãe, receitas caseiras e muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Meus amores, a receita de hoje é uma polenta recheada bolonhesa com queijo. Olha só que delícia, pra você fugir aí do trivial de sempre, fazer aí no meio de semana mesmo, leva na marmita, faz aí pra molecada, tá? Muito fácil de fazer e é de panela de pressão, rapidão, tá bom? Vamos começar? Eu vou passar pra vocês aqui medidas bem certinhas ou quase bem certinhas pra vocês não errar aí no ponto da polenta, tá bom meus amores? Então vamos lá, ó, numa bacia eu vou colocar aqui o fubá, duas xícaras de fubá, as xícaras que eu uso é de duzentos e quarenta ml cada, tá? E aqui no fubá eu vou colocar dois litros de água fria. Mistura bem. E pronto. Vamos reservar aqui a nossa água com o fubá e vamos pegar a panela. aqui na panela de pressão nós vamos colocar uns três, uns três fios de óleo, dois dentes de alho bem trituradinhos, bem picadinhos. Vamos deixar fritar aqui o alho, mas não deixa fritar muito não, tá? Amarelinho só. Alho amarelinho, eu dou mais uma mexidona na minha polenta aqui no meu fubá com água e jogo aqui dentro. Agora, meus amores, nós vamos temperar aqui com sal. Eu vou colocar na minha polenta meia colher de sopa rasa, essa quantidade de sal, tá? Lembrando sempre que o sal é a gosto. E agora não tem muito o que fazer, é só você ficar mexendo aqui até ela engrossar. Depois que ela engrossar, nós vamos ver se o ponto dela vai ser esse mesmo, a gente quer mais rala, tá bom, meus amores? E vai mexendo. Quando começar a borbulhar, eu mostro pra vocês. Então, meus amores, o ponto é esse aqui mesmo. Se você ver que a sua polenta tá muito durona, você pode colocar um pouquinho mais de água, tá? Mas olhem só, ó, vou pegar uma concha aqui, ó. Vai ficar perfeita nesse ponto. E agora nós já precisamos tampar a nossa panela de pressão, tá? Tampa a sua panela de pressão, baixa o seu fogo no mínimo e deixa ela aqui. Quando começar a fazer... Você vai contar 15 minutinhos e vai desligar o fogo. Fique de olho aí no relógio, tá? Não se preocupe, não vai explodir, né? Se não tiver que explodir, não vai explodir a panela de pressão nem nada, tá? E quem não quiser fazer na pressão, é só colocar uma tampa, tá? Aquela que tem um buraquinho ou deixa um pouquinho do ar saindo da polenta. E vai mexendo ali, mexendo uns 20 minutos até ela começar a se desgrudar do fundo da panela. Tá bom, meus amores? Mas desse jeito é mais prático. Já volto pra mostrar... Ah, mentira! Já volto que nós vamos começar a fazer o molho. Nós vamos preparar um molho de carne moída muito simples. Então, enquanto cozinha lá a nossa polenta, você faz aqui o seu molho. Já coloca um arroz pra ir cozinhando, tá? Meus amores, então olhem só. Aqui eu vou colocar uns dois fios de óleo. Tá bem quente o meu fogo. Vou colocar aqui dois dentes de alho bem picadinhos. Já vou colocar aqui uma cebola bem picadinha. A panela tá muito quente, gente. E agora você dá umas mexidas até murchar bem aqui a cebola. Cebola bem amarelinha e bem murchinha, nós vamos colocar meio quilo de carne moída. A carne moída aí da sua preferência, tá? E agora, com a colher de pau, uma colher bem firme, você vai espremendo bem a sua carne moída. Vai mexendo, espremendo, pra ela ficar bem soltinha. Quem não quiser fazer de carne moída, pode colocar aqui meio quilo de peito de frango desfiado. Já cozido e desfiado aqui no lugar, tá? Então, depois que a sua carne estiver assim, sem nenhum vermelhinho de carne crua, você vai colocar um tomate madurinho picadinho. Eu vou colocar meio caldo de carne aqui no meu molho, tá? Pra dar um saborzinho a mais. Fiquem de olho no caldo de carne. Vai espremendo ele, tá? Pra se dissolver bem. Vamos colocar sal. Esse caldo de carne meu não contém sal, tá? Se o seu já tem sal, coloca aí sal a gosto, ó. Vou colocar essa pontinha de sal aqui. Depois, no final, a gente conserta tudo aqui de sal, tá? Experimenta sempre. Meus amores, dá uma refogadinha nesse tomate de um minutinho pra ele derreter um pouquinho. Aí já podemos colocar o molho e o cheiro verde. O tomate já deu uma derretidinha aqui. Nós vamos colocar agora três colheres de extrato de tomate, esse mais grossinho. Quem não quiser, pode colocar um sachê de molho pronto, tá? O colorau que tava aqui perdido. Ó, mais ou menos assim. Eu gosto de bastante colorau, fica bem vermelhinho meus molhos. Uma pimentinha do reino que não pode faltar na minha comida. Eu sempre exagero. E um cheirinho verde. Temos aqui cebolinha com salsinha. Duas colheres de sopa bem cheionas de cheiro verde, tá bom, gente? Pra quem gosta. Dei uma boa mexida na minha panela. E esse molho tá bem grossão, olhem só, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de água. Mas se você tá colocando o molho pronto, viu? Que já tá bem molinho, não precisa colocar mais nada. Ó, vou colocar aqui. Quase meia xícara de água, é temperatura ambiente mesmo. E é esse aqui o ponto do nosso molho, olhem só. Nem muito molhado, nem muito seco. Agora você experimenta. Se tiver bom de sal, não coloca mais. Se tiver faltando, coloca mais um pouquinho. Ó, ó o chiadão. Começou. É agora, tá? Não é aquele... A hora que começar... Bem barulhento, que você vai começar a contar 15 minutinhos, ó. Tá bom, meus amores? E o nosso molho aqui ferveu. Você já pode desligar. Molho pronto. Nossa polenta vai cozinhar. E eu já volto aqui pra gente montar. Passados os 15 minutos, eu desliguei o fogo. Esperei sair a pressão, tá? Confere se não tem pressão ainda, ó. Abre a sua panela. E você vai ter uma polenta perfeita. Maravilhosa, gente. Olhem só. Ó. Bem cozidinha, ó. Não tá muito grudada no fundo da panela, tá? Não queima o fundo da panela muito, não. Como vocês estão pensando aí. Meus amores, agora é só rechear. Vamos pegar aqui um refratário, o nosso molho que tá prontinho, um queijo pra rechear. Essa polenta eu não vou levar no forno pra gratinar nem nada, tá? A polenta tá super quente. Se o seu molho tiver esfriado, você esquenta um pouquinho ele, tá bom, meus amores? Então eu vou fazer só umas cenas pra vocês. Eu vou colocar metade da polenta no refratário, um refratário médio. Vou deixar as medidas na descrição. Coloca a metade da polenta, coloca o recheio todo no meio, cobre de queijo. Vou usar 200 gramas de queijo, mas o queijo é a gosto, usem a quantidade que vocês quiserem. Um pouco a menos dá certo. E por cima do queijo eu vou colocar o restante da polenta. E vai ser isso. Acompanhe cenas fortes. Acompanhe cenas fortes. Que delícia, né, meus amores? Estão com água na boca? Comenta aqui pra mim, tá? O que vocês estão sentindo nesse momento. Meus amores, eu já vou servir. Vamos servir? Vamos ver como ficou por dentro? Ai, gente, que fome. Vamos lá. Falei, meus amores, pra vocês. Que esse negócio é uma delícia demais, ó. Ó esse queijo, gente. Ó, ó. Imagina isso aqui com arrozinho? Com uma saladinha? Ai, sem nada mesmo? Só isso? Vamos experimentar? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá? É muito fácil. Em 30 minutos você prepara aí um almoço ou uma jantinha, tá bom, meus amores? Não esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais e também se inscrever no canal e também deixar o seu like e também fazer a receita e também, ó, ó, ó o tanto de queijo, filho. Hoje eu tô fazendo feio aqui. Nossa, filho. Espetacular. Sensacional. Espetacular. Nossa, tem bastante queijo aqui. Você parou de gravar, né? Espero que você tenha parado de gravar, porque eu não quero ficar fazendo essa, esse vexame aqui, não. Não é pra gravar mais, filho. Para com isso. Filho, eu vou comer isso aqui tudo. Olho, ó.